Como é que o senhor caracterizaria na sua área o que foi tratado? Várias convergências sobre educação. Do lado do Brasil, as conquistas de inclusão social só podem ser consolidadas se nós tivermos um esforço grande em educação. E o futuro só pode ser construído melhores salários, mais produtividade, competitividade da economia, mais produtividade do trabalhador, com mais educação. Do lado norte-americano, eles estão muito cientes de que a educação muda o tempo todo. Eles também sabem, embora isso não tenha a mesma, vamos dizer, veemência aqui no Brasil, que há um problema de exclusão social nos Estados Unidos. Só pode ser superado pela educação. Os assuntos principais que a gente considera, e estou falando do lado brasileiro, mas com pleno acordo norte-americano. Primeiro, a base curricular comum. A ideia que está prevista na lei do Plano Nacional de Educação, de que nós temos que ter uma base curricular comum, definida nacionalmente para as disciplinas da educação básica, para que oriente professores, alunos, livros didáticos, material didático, não livreço, audiovisual. É um mundo enorme que se abre. E os Estados Unidos também tem o seu common core, como eles chamam. Depois, a formação de diretores, para você garantir a gestão melhor das escolas, sobretudo da educação básica, no caso do Brasil, quer dizer, da pública no Brasil, mas sempre falando da educação básica. Formação de professores para a educação básica. E o quarto ponto, que também é muito importante, a tecnologia na educação. Como você faz, não é só a educação em distância. A educação, por exemplo, quando você tiver, até para as crianças, para os adolescentes, tablets. Quando você tiver todo um acesso a uma infinidade de material didático, não vai ser só papel, não vai ser só livro, vai ser muito audiovisual. Então, são questões que a gente tem uma parceria que está combinada, vamos desenvolver isso, vamos trabalhar nessa direção. Esse é o ponto principal que a gente conversou sobre educação. E se o técnico aderir a alguma cooperação especial ou romana na sala? Há uma ideia de nós aumentarmos a cooperação entre community colleges e ensino técnico. Levando em conta que o community college nos Estados Unidos não é só ensino técnico. Ele tem um aspecto que é o grande aspecto da inclusão de mais e mais jovens no ensino superior. Quer dizer, o community college, que seria, vamos dizer, praticamente local, ele permite que você tenha multidões que fazem ensino superior, sem ser necessariamente Harvard, Yale, essas grandes universidades, mas com uma formação boa. Então, para nós, o interesse nesse acordo, que é, na verdade, o acordo do ensino técnico e community college é mais uma demanda americana. Mas o interesse nosso nesse acordo está não só no fortalecimento dos institutos federais de ciência e tecnologia, do Pronatec e tudo mais, mas também na inclusão de mais e mais gente no ensino superior. É uma demanda que o Brasil tem que atender.